Segundo poema para Helena, de Luciano Lanzilotti. Penso em atrasar os ponteiros do relógio, retirar suas pilhas, escondê-lo, quebrá-lo, afogá-lo em uma banheira repleta de areia e sal, fechar portas e janelas, fronteiras e espaço aéreo. Desligar telefones, BIPs, postes de eletricidade. Cancelar passaporte, identidade, CPF, título de eleitor. Negar seu visto. Proibir sua partida intergaláctica.